Olá, essa é a primeira Freeporto. Eu vou fazer desse meu jeito, vou ler para vocês um texto e vocês podem fazer o que vocês quiserem. Qualquer encontro com a literatura é uma festa, não precisa de muita coisa para isso não. A minha Freeporto vai ser a leitura de um fragmento de um livro que eu gosto muito. Eu vou ler para vocês, mas o finalzinho desse livro é assim. Senti-me agora outra vez calmo. Estava estafado e deixei-me cair sobre a cama. Julgo que dormi, pois acordei com estrelas por sobre minha cabeça. Subiu até mim ruídos do campo. Cheiros da noite, da terra e do sol refrescavam minhas frontes. A paz maravilhosa desse verão adormecido entrava em mim como uma maré. Neste momento, no limite da noite, soaram apitos. Anunciavam, possivelmente, partidas para um mundo que me era para sempre indiferente. Pela primeira vez, há muito tempo, pensei na minha mãe. Julguei ter compreendido por que é que no fim de uma vida arranjara um noivo. Por que é que fingira recomeçar? Também lá, em redor desse asilo, por onde vidas se apagavam, a noite era como uma treva melancólica. Tão perto da morte, a minha mãe deve ter se sentido libertada e pronta para tudo reviver. Ninguém, ninguém tinha o direito de chorar sobre ela. Também eu sinto, me sinto pronto a tudo reviver, como se esta grande cólera me tivesse limpo do mal, esvaziada a esperança diante dessa noite carregada de sinais e estrelas. Eu abria-me, pela primeira vez, à terna indiferença do mundo. Aí, continua. Por o sentir tão parecido comigo, tão fraternal, senti que fora feliz e que ainda o era. Para que tudo ficasse consumado, para que me sentisse menos só, faltava me desejar que houvesse muito público no dia da minha execução e que os espectadores me recebessem com gritos de fúria. É isso aí, essa foi minha Freeporto. Tchau.